Esse alufante tem família? Como você ia ficar no anem dele? Tem um alufantinho que tá vestido em roupa. Ah, tá, alufantinho que tá vestido em roupa. Aí eu peguei, joguei um monte de mato pra lá. Joguei um monte de mato pra cá. Nossa, que corajoso. Peguei minha arma. Ah, minha não, seu besta. Peguei minha arma. Não pegou, não. Acabou, eu ia bater de novo. Aí eu peguei na alufante. Eu peguei na alufante. E aí? A alufante da força com a esposa dele fugindo da alufante. Mas era ele mesmo, era ele mesmo. Mas era isso, era isso. Ele tá tromba, eu tô vendo a tromba dele. Eu peguei, peguei na alufante. Aonde? Eu virei bem no meio do... Não, virei no meio não, virei pra mim pra cá. A alufante da tremora, mas eu nem falo. Um, e dois, e três... Ai! 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 Que merda! É brincadeira! Mas eu morado aqui! Eu morreu! Você não morreu, tá? Não é brincadeira! Eu ainda vou no marido, pra frente da vida. E eu pai? Então, é como eu estava te falando. Eu peguei. Joguei um monte de mar pra cá. Aí joguei um monte de mar pra lá. Um monte, um monte. Aí comei um pouquinho de mar pra lá. Um monte de mar pra lá. Pra lá. Eu peguei água. Para. Vai aqui. Você precisa ficar contando mentira nas histórias aqui do interior? Mentira não. Eu só estou comentando. Gente, eu peguei água. Pequenito. Não consigo! Não consigo! Eu pisei um monte de mar. Tem medo! Tem medo! Cê tá tremendo! Eu morrei de medo, papai. O Arlofar deram-se. Aham! Eu fiquei morrendo de medo. Aham! Eu pisei o Arlofar. Vou botar até a danaca. Eu vou levar para a danaca. Aham. Aham! Abatei! Um! E dois! Matei! Agora ele consegue matar Arlofar! Agora não foi de morrer. Ah, agora não foi de morrer. Obrigado. Sua história foi melhor de todas, não foi, pessoal? Não! Ficou bem. Não foi. De uma noite. Você sabe o que é a abelha? É... não. Eu moro na cidade e não conheço abelha. Vou esperar colocar em água que eu vou poder explicar. Aí... O negócio é o ciclo. Você conhece abelha? Não. Já falei. Não, né? Não. Você já tomou mel? Já. Minha mãe compra toda semana. E você sabe quem faz o mel? Claro, né? Que? A Cezão. Claro que a Cezão. Claro que a Cezão. Claro que não tem o mel. É a mel que faz o mel. Ah, é? É. 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 Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer assim. Eu vou imitar uma vez pra você ter mais ou menos a visão de como que a abelha é. Tá? E eu vou passar pro lado de cá. Não sei. É. Eu vou passar aqui. Eu vou bater três vezes na perna. Aham. Aham. Depois que eu bater três vezes na perna, eu vou olhar pra você e você vai falar bem assim. A abelhinha, abelhinha. Da abelhinha é a boquinha. Ah, entendi. Tá bom. Tá bom. É fácil, é fácil. Tá. Tá bom. Eu vou imitar uma vez já. Eu vou imitar. Tá. Eu vou. Tô. É. É. Vai. É. 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 Eu vou tomar de espera. É. É. Não. Esse é a abelhinha? Vamos ver a abelhinha. Fala, 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 seu burro. Precisa. Não, é só a carabina. Olha o ateu. Eu tenho que falar. A abelhinha, a abelhinha, a abelhinha, a abelhinha, a abelhinha. Entendi. Entendi. É claro que você não explicou, não. Vou esperar. Respira que é bom. Vai, abelhinha. A abelhinha, abelhinha. E aí? A abelhinha. Abre a pão. Aita! Pela, bandinha. Abre a pão. Esqueci. Asci não. Ai, eu esqueci. Eu não gosto de jantar, mas eu gosto de você. Se você se pergunta, eu gosto de você, mas eu não tenho culpa. Mas eu já sei. Tem alguém aqui que vai saber fazer melhor do que eu. Por que tem pessoas espertas aqui? Pega o amor de você. Esse vai ser fácil. Esse eu vou pegar, eu chamo o cadáver, quando ele disser a veninha, eu ia dar melzinho na minha boquinha, eu vou cuspir na cara dele. E ele vai ficar todo molhado. Não vai! Você vai ver. Não vai! Ele deu tudo, né? Ô tio, ele vai te dar para o diálogo! Ele vai gravar! O que faz? Ele vai gravar! O que faz? O que faz? Não goste! Não goste! Você tem que falar! Você me explicou o que é para ele falar! Eu te expliquei sim. Escrifou não? Eu vou sentar! Esse é o garrafa de caixá A velhinha dele, eu também Eu digo que é bom dia Ele se achou Não, pegou a enganar o pessoal Lá da cidade do Asfalto Eu tenho que pegar lá na cidade do Asfalto Pra brincar com você Eu te enxergo Vou brincar numa saca até o nariz Eu te enxergo